Se por toda parte força gravitacional Na humanidade o dever agir universal Evitar a maldade do limitado animal Queira saber é alto com a luz racional Quanta infelicidade vem do clerical E incapacidade do governamental Causa infantilidade no seu mental Queira saber é alto com a luz racional Se tiver maturidade pra questionar a autoridade A razão traz a verdade Queira saber é alto com a luz racional Se tiver maturidade pra questionar a autoridade A razão traz a verdade Queira saber é alto com a luz racional Na humanidade o dever agir universal Evitar a maldade do limitado animal Queira saber é alto com a luz racional Quanta infelicidade vem do clerical E incapacidade do governamental Causa infantilidade no seu mental Queira saber é alto com a luz racional Queira saber é alto com a luz racional Se tiver maturidade pra questionar a autoridade A razão traz a verdade Queira saber é alto com a luz racional Criança escravo emocional Criança escravo emocional A sua esperança é a luz racional Causará mudança indivíduo cultural Queira saber é alto com a luz racional Queira saber é alto com a luz racional Não seja criança escravo emocional A sua esperança é a luz racional A sua esperança é a luz racional Causará mudança indivíduo cultural Queira saber é alto com a luz racional Queira saber é alto com a luz racional Queira saber é alto com a luz racional Se tiver maturidade pra questionar a autoridade A razão traz a verdade Queira saber é alto com a luz racional autoridade, a razão traz a verdade, queira saber é alde.